É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita Aquele sonho que era de moleque, de ser um jogador de futebol Mais um pobre louco aqui da zona leste, iluminado pela luz do sol Mas até a luz da noite eu fico pensativo, será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo, dedo no gatilho, sem ferir ninguém Que eu vou subir nessa longa escada, que tem espinho em cada degrau Olho de joelho, mano, e agradeço, olho no espelho, após o vendaval Tudo normal, ué, sempre mantive a fé Canta quebrada Aquele sonho que era de moleque, de ser um jogador de futebol Mais um pobre louco aqui da zona leste, iluminado pela luz do sol Mas até a luz da noite eu fico pensativo, será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo, dedo no gatilho, sem ferir ninguém Que eu vou subir nessa longa escada, que tem espinho em cada degrau Olho de joelho, mano, e agradeço, olho no espelho, após o vendaval Tudo normal, ué, sempre mantive a fé Canta quebrada Ué, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Ué, canta quebrada Ué, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta que canta Canta que canta Ué, canta que canta Canta que canta Canta que canta Ué, canta que canta Vamos fazer de novo É finge original Surpresa Respeita, respeita, respeita